Fala, Tecker! Hoje, nós iniciamos uma nova série aqui no canal para falar sobre o Pix, esta nova forma de pagamento que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. E este conteúdo, esta série, só foi possível graças ao apoio da nossa parceira TecnoSpeed, que vai participar dos conteúdos ativamente aqui sobre Pix no canal. Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre o que é o Pix, o que é uma forma de pagamento instantânea e como você pode utilizar aí no seu dia a dia. No segundo episódio, nós vamos pegar uma API que a própria TecnoSpeed criou para fazer integração de Pix em qualquer produto, em qualquer aplicação, inclusive em lojas virtuais. E vamos ver essa integração através da API da Pix funcionando ali em tempo real. No terceiro e último episódio, nós vamos conversar com as pessoas responsáveis pelo Pix e também pela área de Fintech dentro da TecnoSpeed, para você ter uma ideia de como este novo mercado, como esta questão de pagamento instantâneo, é sensacional. E como você pode utilizar os serviços da TecnoSpeed para deixar o seu comércio eletrônico, para deixar a sua aplicação ainda mais completa. E olha só que legal, hein? Você pode usar o Pix para muita coisa, não precisa ser só em lojas online, em lojas virtuais. E é justamente este tipo de conteúdo, esta ideia nova sobre pagamentos instantâneos que eu quero apresentar para vocês. Então fica ligado aqui no canal, clica nos links da TecnoSpeed que eu vou deixar na descrição e vem comigo agora para entender melhor o que é o Pix e como ele pode mudar a sua vida. O Pix é uma forma de pagamento instantâneo. Quando você faz uma transferência de valor, de qualquer valor, através do Pix, o dinheiro cai na conta da outra pessoa em até 10 segundos. Eu sempre faço alguns testes ali, envio um, dois centavos entre as minhas contas e ela sai e em menos de três segundos já está na outra conta. Então é super rápido, por isso que o Pix é legal. Agora imagine o Pix na sua loja virtual. Vamos dizer que hoje você vende e tem dois métodos de pagamento, o boleto ou o cartão de crédito. O cartão de crédito é meio complicado porque nem todo mundo tem crédito, nem todo mundo tem um cartão de crédito. Então sobra o boleto. E quando a pessoa emite o boleto, lá na sua loja você já separa o produto ali no estoque e fica aguardando aquele processo para compensar ali o valor do boleto. Às vezes a pessoa não paga, às vezes ela esquece de pagar e você, nesse meio tempo, perde uma venda porque o produto está separado lá, o boleto não compensa e você não pode vender ele para outro cliente. E daí, mesmo assim, depois de três dias o boleto é compensado e aí o cliente tem que aguardar esses três dias mais ali o seu método de envio, o seu limite, de repente você está mandando por Sedex ou por transportadora e depois da compensação do boleto você pede mais dez dias para ele receber o produto. Então é muito complicado, é muito chato para as duas partes. Para o cara que está vendendo é complicado porque se ele emitir o boleto ele tem que deixar o produto lá guardado enquanto guarda o boleto ser compensado e o comprador, o cliente, é chato porque ele leva mais tempo para receber o produto. Então o boleto é uma coisa bem complicada para os dois lados. Por outro ponto, o Pix chega para resolver tudo isso. Mesmo que a pessoa não tenha um cartão de crédito, mas tenha o dinheiro que ela pode usar para pagar um boleto, ela pode usar para fazer uma transferência via Pix. E nesse caso, a compra é efetivada instantaneamente. No momento que o seu cliente seleciona o Pix lá na loja, ele já pega o seu código de base, o QR Code que a sua aplicação pode gerar, que a sua loja online pode gerar, escaneia com o celular dele lá com o aplicativo do banco e na hora ele já transfere aquele valor certinho para você. No mesmo segundo que o dinheiro saiu da conta dele, cai na sua conta. Com isso, você vendedor, você dono da loja, ganhou tempo porque o dinheiro já caiu na conta da empresa e ao mesmo tempo o cliente já sabe que o pagamento foi efetivado e já pode aguardar o envio do produto até no mesmo dia, dependendo ali do que ele comprou. Olha só como é sensacional. Pagamento instantâneo é uma coisa que vai revolucionar e que já está revolucionando. E ele é seguro, porque você, para poder usar o Pix, tem que validar a sua chave. E para validar a sua chave, ela tem que ser real. Você não pode usar o celular do seu amigo dizendo que é o seu ali para ser a chave. Você não pode usar o e-mail do seu amigo dizendo que é seu, porque tem todo um controle, tem toda uma inteligência por trás do Pix que o Banco Central trabalhou para evitar fraudes. Lógico que sempre vai existir um ou outro espertinho, mas a ideia do Pix é ser uma ferramenta de transferência de valores segura, rápida, porque é instantânea e que vai ajudar demais tanto quem compra quanto quem vende. Para você começar a usar o Pix é muito tranquilo. Você precisa criar a sua chave única, que pode ser o seu e-mail, o seu CPF, o seu CNPJ ou então um código gerado automaticamente dentro do aplicativo do seu banco. Com isso pronto, você já pode transferir e receber pagamentos através do Pix. E isso é instantâneo, como eu falei, que se você enviar o dinheiro vai cair em até 10 segundos lá na outra conta e se alguém mandar para você, em até 10 segundos já vai aparecer também lá no seu extrato. E tem também o QR Code, que é outra forma de você realizar transferências por Pix. Você pode estar vendendo um produto online, a sua loja online gera um QR Code único, o seu cliente escaneia esse QR Code e já envia o dinheiro para você. E o mais legal de tudo isso é que a API que o pessoal de Fintech lá da Tecnospeed desenvolveu já faz tudo isso para você. Já tem toda esta integração e já tem toda esta parte de gerar QR Code, de fazer a transferência e de ser muito seguro. E se você ficou curioso de ver como isso funciona na prática, fica ligado aqui no TechZoom, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar esta API lá da Tecnospeed e do pessoal de Fintech rodando em tempo real. Trabalhar com Pix, receber ou pagar com ele é super tranquilo, como vocês viram. No próximo episódio nós vamos pegar a API da Tecnospeed, lá do pessoal de Fintech da Tecnospeed e vamos brincar com ela para vocês verem em tempo real como é fácil integrar na sua aplicação ou na sua loja virtual. Dá uma olhadinha também no primeiro link aí na descrição, que você vai para uma página especial lá na Fintech, do pessoal de Fintech da Tecnospeed, com informações sobre a API. Assim você já pode ir vendo também a documentação e entendendo como tudo funciona. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois. Um, dois. Passando um olhinho na barba. Daí a hora que eu bebo água, eu bebo um pouco de olhinho também. Cara, se você é um barbudo, deixa aí um comentário aí, cara. Você passa olhinho na barba também? Daí a hora. Bebora fazer alguma coisa no mesmo? Tchau, 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 tchau. Amém.